Alô turma, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Gustavo Neres, preparo uma moda boa pra vocês aqui, simbora sim, ó. Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabar Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no teu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louca Nada vai ser de nós Porque vivemos abraçados do desejo Na doção total Perdido na loucura desses medos Oh, paixão!